Bom pessoal, tudo de volta. Vamos continuar. Bom, aqui a gente pega essa caixa de energia e coloca aqui. Assim a gente pode abrir a porta. Aqui vão aparecer alguns inimigos. Isso mesmo, isso mesmo. Enfim, vocês tomem cuidado porque... Eita! Olha o cabelo fazer isso. Isso mesmo. Morre. Aqui vai ter a porta com a trava do... Enfim, como vocês podem ver, tem muita munição. Eu recomendaria vocês guardarem. Vamos lá. Enfim, eu peguei bastante munição. Mas são aleatórios os itens. Pode dar mais de plasma... De plasma e energia do que pulso o Apple. O que? Pode ouvir? Pode ouvir? O que? Meu nome é... Ily Finn. Eu me enxame aqui e todos estavam lá. Eu não sei o que aconteceu. Eu não sei o que aconteceu. Por que eles todos me enxergam? O que? Eu quero tentar encontrar alguém. Se você ouvir isso, por favor, me enxame. Por favor, me enxame. Por favor, me enxame. Por favor, me enxame. Por favor. Por favor. Por favor, me enxame. Por favor, me enxame. Por favor, me enxame. Por favor, me enxame. Dora, tipo... A mulher acorda num lugar do nada, assim. Aí, de repente, ela encontra com o assassino. Que da hora. A gente corre pra cá. Eita. Qual o problema dessa mulher? Aff, mano. Não, tipo, ela tá... Ela tá protegida por um vidro aqui, sei lá. Não tem ninguém aqui. Olha o cara que ela se mata. É burra. Vai ter um teste log? Ah, e só avisando. Eu não vou estar mostrando todos os áudio e teste log. Porque eu não sei onde ficam todos. Mas vocês não precisam ter todos pra ter, por exemplo, tal conquista. Eita. Nem prestar atenção, só tô prestando atenção no cara aqui. Aqui vai ter outro lurker. No chão. Desce. É isso aí. Ô, safado. No melhor item. Nossa. O negócio do bicho ficou pra cima. Parece que ele tomou choque, sei lá. Ai, nossa. Agora que vai começar. Aqui nessa parte vocês tem que ser rápido. Vão ter alguns corpos mortos. Vocês tentem desmembrar esses corpos. Por causa que vai aparecer um bicho. Que ele regenera... É... Cadáver se transformando nesses bichos que a gente tá enfrentando. Então vocês tentem desmembrar eles um pouco. Que é assim como ele fez com um corpo. Um caputão lá. A gente precisa do rave dele. Ah, não, 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 não. Sai, você senta. Ai. Aqui vai tomar uma munição. Deixa eu pegar aqui rapidinho. Deixa eu ver. Tá. Ele vai deixar o rig. Capitão's rig. Pera aí. Ai. Dinheiro. Aqui vai ter dinheiro também. Vai ter também, acho que um medium, um medpack. Não, um smoke. E aqui vai ter um... Power Node. Tá. Então... Seguindo pra cá. Seu elevador. Tá, enfim. A gente voltou pra cá. Bom, pessoal. Vou ter que interromper o vídeo por aqui, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado. Falou. Até o próximo. Comentem.